A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo auxilo a meu redor Eu auxilo também Uma incerteza para mim próprio A solidão nos sola A companhia O primo É necessário que fale agora Do tipo de homem que eu sou Eu ser só E ser só eu Eu, 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 eu Eternamente E não ter outras vidas Se não a minha Ela é muito magnética Ela é o vinho que você precisa beber Espera para as leis Eles vão te fazer mal Para as leis A CIDADE NO BRASIL Sim A CIDADE NO BRASIL Obrigado.